Tivemos um fim de semana bastante movimentado, onde tivemos quatro ocorrências no decorrer desse final de semana. Primeira ocorrência nós tivemos no dia 13, um acidente de trânsito ali na Avenida Mato Grosso, envolvendo um veículo e uma moto, onde o condutor do veículo estava embriagado. A passageira da moto caiu, quebrou a perna, foi conduzido ao hospital local para atendimento. E o condutor do veículo foi conduzido por embriaguez, a Delpol, para as medidas que o caso requer. Outra ocorrência que nós tivemos foi um acidente de trânsito também na Avenida Coronel Cajango. Só que essa, graças a Deus, só teve danos materiais, onde o condutor de um veículo de estrada colidiu também com um veículo Cobert. Sendo que o condutor do veículo de estrada também estava embriagado. Mais uma ocorrência onde se envolve pessoas conduzindo veículo em estado de embriaguez. O condutor foi conduzido para Delpol, por embriaguez. O outro veículo também foi apreendido por irregularidades. Então essa foi uma das outras ocorrências que teve, no dia 14. E no dia 15 do 11 também aqui, teve uma lesão corporal, onde a senhora relata que um cidadão chegou e adentrou a sua residência, procurando pelo seu esposo e não encontrando, desferiu dois socos nela e se evadiu do local. A guarnição saiu em procura do mesmo nas redondezas, mas não o localizou. Então foi registrado o boletim de ocorrência dessa situação. Também tivemos, no dia 15, um furto de um veículo. O proprietário do veículo, por volta das meia-noite, percebeu a falta do seu veículo. Saiu ali para fora da rua para procurar. A vizinha percebeu que um dos seus funcionários esteve ali no local e informou para ele. Ele procurou a polícia militar, a polícia saiu em procura, procurou no posto de gasolina, o pessoal referido realmente esteve lá, o funcionário dessa pessoa, abasteceu o veículo. E nisso a guarnição saiu à procura e localizou ele, tentando se evadir e atravessar a avenida. E aí o combustível do carro acabou, a guarnição abordou e fez a apreensão do mesmo conduzindo esse veículo. Segundo eles, mais era para se divertir, mas foi um ato ilícito que cometeu e os mesmos foram conduzidos também para a Delpol. A gente chama a atenção para essa questão de embriaguez ao volante. Todo mundo sabe que não pode, de álcool e direção não combinam, né, Sargento? Jamais, né, a pessoa tem que ter a consciência, né, se for beber, não dirija, né, que peça alguém para dirigir, né, vai de carona, né, porque estamos tendo aí muita ocorrência envolvendo pessoas embriagadas. Isso são os que aconteceram os acidentes, né, mas a gente pode perceber que fora desses âmbitos da ocorrência, a gente percebe que tem muitas pessoas que saem aí, aproveitam o feriadão, a noite, né, e se alcoolizam e vão, pegam um veículo e vai dirigir, né. Então a gente pede aí, a Polícia Militar pede, a população também agradece para pessoas evitarem de beber e dirigir. Qualquer coisa é só entrar em contato com a Polícia Militar que está pronto para atender a população autogarsense. Sim, nós estamos aqui, nosso trabalho é servir e proteger, né, servindo a comunidade, né, temos aí o nosso telefone funcional, todos aí na cidade já tem o número, né, todos os comerciantes, populares, então pode estar entrando em contato aí, assim que tiver algum problema, alguma solicitação, pode estar aí que nós estamos prontos para atender.